Bora com os destaques da coluna Pente Vino com o colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde, Leandro. Manhã fria aqui no Alto Uruguai, né? Muito frio. Bom, vamos à coluna de hoje que destaca uma grande reportagem falando sobre empresas de tecnologia e a URI que se unem pelo desenvolvimento regional. Estive lá no saldo, na sexta-feira da manhã, num evento na URI que chama-se ITEC. O que é o ITEC? O ITEC é uma junção da URI com várias empresas de tecnologia, que a Elixir tem muita tecnologia, empresas que fazem da tecnologia da informação, que são concorrentes do mercado, muitas vezes, mas se uniram num objetivo comum. A falta de mão de obra qualificada. A falta de mão de obra qualificada. O que quer dizer esse projeto? Eles estão criando agora uma turma que recruta o ITEC 2021. Essa semana vai ter duas horas de uma reunião, onde serão selecionadas 20 jovens talentos, onde esses 20 jovens talentos ganharão bolsas de estudo de uma turma específica de ciência da computação, na URI, já nos cursos semestres. E, com isso, também já garante um emprego nessas empresas de tecnologia. Olha que legal, tem a bolsa que tu vai estudar. Então, eu achei um grande projeto, por quê? Nós temos outras áreas da economia que também têm problema de modelar qualificada. A prefeitura está fazendo um curso de qualificação, que era uma promessa de campanha do atual governo. Então, isso aqui é uma universidade próxima das empresas. Olha que interessante que eu digo, esse é o papel da universidade. E a URI não tem dona, a URI é uma universidade comunitária. As pessoas passam, trocam as direções, e a URI está ali. Tanto é que, no início do texto, eu fiz uma narrativa. Quando eu cheguei na URI, eu me lembrei, quando eu estudei o segundo grau, ainda era FAPS. E a coisa que eu tenho é o conhecimento, cara, e a universidade tem esse papel. Quantas pessoas da nossa região, no Estado, no país, no mundo, fizeram sua formação dentro da URI? Temos prefeitos, temos empresários. Então, acho que esse é o lado interessante dessa coisa. E essa união mostra que a universidade tem um papel muito forte, muito importante no desenvolvimento regional. Aqui, estou falando de tecnologia da informação, mas temos outras que podem ser trabalhadas. Ela estava representando a CIE, representando a CDL, os representantes da empresa, o diretor da URI, o secretário de desenvolvimento econômico, até que ele disse, esse projeto é um espelho para a gestão pública. A palavra do Hernani Mello. O diretor-geral da URI, o Paulo de Ouro, disse, um grande diferencial para o futuro da região. O gestor dessa faculdade de empresa que faz o trabalho, o Luiz Fernando Canto, ele disse, temos que mudar a forma que enxergamos o mundo. Então, olha, a gente acha que as coisas estão paradas, mas estão andando. Acho que legal isso. Vamos ver mais umas frases aqui do lado. O que disse o presidente da CIE? Eu ia deixar uma página só, a três aqui. Podia deixar mais aqui para a gente? Só a página três? Aqui. Olha o que diz o Fábio Vendus, o presidente da CIE. Essa iniciativa nos colocar em um novo patamar. Então, olha todo mundo que é interessante. Aí tem as empresas participantes. O João Spares, que é da Versailles Sistema, que é a maior participação nas metodologias aplicadas na universidade. O que é isso? De repente tem uma necessidade na empresa, e de repente a grade curricular da universidade não tem a ver com isso. Isso ajuda a ajustar também a grade curricular dentro do que é necessidade do mercado. O Fábio Pregol, que é a supervisão da ETI da Comil, diz que teoria e prática juntas é fundamental para o mercado. Então, olha o que isso representa. O Paulo Sanderoldo Assista, que é uma empresa grande também da nossa cidade, quer ter talento e se produzir riqueza e crescimento. O Anderson Hoover, que é da WTEC, diz que estamos construindo um novo momento, uma nova fase. Só uma frase de cada um. O da Organiza, o Sidney Marca, apesar da concorrência, objetivos comuns, que é o que eu falei antes. O Sidney Clay Zanella, o nosso gaiteiro, sempre unir e fortalece. Porque a importância mesmo, sendo concorrente, é que a união, nunca ninguém perde com a união. O mercado, que não vai buscar o seu. Quem está lá também era o Isidio Zorges, da Plaza Mental, diz uma universidade e empresa, um caminho perfeito. E o Astros Web, o Carminati, da Astros Web, diz, emprego garantido para quem ingressar na universidade. Então, olha, aquilo que eu resumi no início, mostra que essas empresas estão preocupadas. Que legal, se a pessoa com concorrentes se juntarem para buscar conhecimento para os profissionais, essas pessoas não têm que sair, deixar em região para trabalhar. Acho que esse é o foco. Eu acho que estão todos os parabéns, as empresas, a URI e as entidades representativas. E me lembra muito um sistema parecido com os dos Estados Unidos, em que o estudante que se destaca na universidade, ele já é geralmente a puxada, e as empresas estão sempre dentro das universidades. É um modelo muito positivo. O segundo grau é o esporte que leva para as universidades. Depois, na faculdade, os caras já estão em cima. Principalmente, falando em tecnologia, o Vale do Silício. E aqui também, algumas coisas que falam, por que não, Erechim? Em São Leopoldo, nós temos um polo tecnológico. A gente pouco se fala, mas a gente tem empresas aqui de primeira linha, que fazem coisas nacionais. Tem empresas aqui que fazem trabalho fora do Brasil. É verdade. Essas que estavam ali... Só as pessoas não tinham muitos convidados, que era em função da pandemia, só os... Mas foi muito interessante, a TV acompanhou, entrevistou todo mundo também, nós estavam todos lá, o Hélio nos acompanhou, o nosso chefe estava lá também acompanhando esse momento. E o bom disso é que antigamente, para uma empresa de grande porte internacional, ela tinha que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Hoje é possível mostrar que, de Erechim, eles têm um mercado internacional, e aí, com mão de obra qualificada, essa parceria, sem dúvida, aí vai aumentar ainda mais. Daqui a pouco, você consegue, se transformar em um polo tecnológico, como tem outros centros, e por que não? Ah, Erechim é longe de tudo. Não, mas nós temos muita coisa. E eu acho que essas ações integradas, de forma conjunta, pensando no coletivo, não pensando só no seu umbigo, só ganha a região e a cidade. Não. Não.